A Enxurrada Trazendo galhos e capim de iguera Até a baixada onde o rio espera Tras folhas mortas que a chuva arrancou E sobre o caminho o vento arrastou O som das águas que cantando vão Na grande harmonia da orquestra do chão Passa a Enxurrada em frente onde moro Com ela se junta o pranto que choro Eu também sou folha caída do rão Porque estou longe de quem tanto amo A cabeleira de brancas espumas Segue a enxurrada nas tardes de bruma Os pingos ralos da chuva caída Dão festa nos campos e as flores a vida Chego às borboletas rodeando as taperas E a tarde saúda feliz primavera Só eu não mudo pra nova estação Pois tenho no peito Pois tenho no peito eterno verão Passa a Enxurrada em frente onde moro Com ela se junta o pranto que choro Eu também sou folha caída do ramo Porque estou longe de quem tanto amo